Olá amigas, hoje eu voltei para ensinar para vocês a fazer bolo cacete. Esse bolo cacete é típico do Maranhão, então vou ensinar para vocês aqui, os materiais aqui, leite, tudo isso que vocês estão vendo aqui vai estar na descrição do vídeo, vocês peguem lá, o que vocês estão fazendo aí, o que vocês vão fazer primeiro, você vai pegar 250 gramas de leite, vai colocar aqui no papeiro, vocês vão colocar meia xícara de óleo junto, vocês vão colocar sal a gosto, mas eu acho que deve ser essa pitadinha aqui ó, assim para não ficar muito salgado, essa colherzinha e dois ovos, mas só que não é agora. Você vai pegar uma colher de manteiga, pegando com essa aqui ó, pode ser duas vezes pequenininha, assim. Agora nós vamos levar ao fogo, deixar ferver, vamos lá. Gente, agora vocês viram que ferveu, né, isso aqui esquecendo, esqueci de falar, é 500 gramas de tapioca, não é polvilha, é tapioca dessa aqui ó, mas para o seguinte, agora você vai pegar o que estava fervendo, vai fazer isso ó, isso aqui, aqui, você vai dar uma misturadinha, misturando, agora você vai deixar o que? Uns 20 minutinhos, você vai deixar ela aqui 20 minutos para esfriar um pouco, para a gente poder estar pegando ela com a mão. Vocês viram, passou os 20 minutinhos, esfriou um pouco, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o ovo, a gente vai colocar o ovo, não coloca os dois agora não, de repente pode ficar muito mole, porque eu faço mais não é com medida, é no olho mesmo. Mas vamos ver, já pode estar colocando a mão, ó, a mexida é essa, ó, se mexe assim, fica bem gostoso, fica bem sequinho, essa é a medida que você vai estar amassando ele. Gente, o nosso bolo cacete ficou assim, eu fiz pouco para mostrar para vocês, o meu forno é 250 graus, eu vou colocar 30 minutos lá, para ele ficar bem douradinho, aí quando ele terminar eu volto para mostrar para vocês como ficou. Gente, voltei, olha quanto ficou lindo o nosso bolo, gente, nossa, eu estou amando o nosso bolo, olha, aqui ó, nosso cafezinho preto, tomar no café da manhã o bolinho do nosso cafezinho preto, vou partir para vocês verem. Amei esse bolo, gente, gostoso, ele fica assim, ó, olha, ó, ele fica assim, gente, ó, aí vocês pegam, tomando um cafezinho preto. Eu amei esse, saiu lindo, lindo e gostoso. Olha, se vocês não entenderam, vocês podem deixar um comentário, falando, ah, Cacau, eu não aprendi, não, eu vou estar aqui para ensinar vocês. Se inscrevam no canal e eu vou voltar com outros para vocês, outras delícias para vocês. Dê um joinha lá, não esqueça de dê um joinha e se inscrevam no canal para me ajudar. É isso aí, gente.